Música Meu nome é Patrícia Porcino, minha especialidade é em visagismo, dou aula de visagismo, terapia capilar, no curso de visagismo e terapia capilar na Unidade Campo Centro da Embi Morumbi. Vou dar algumas dicas sobre cabelos, formatos de rosto e visagismo para você. Música Eu gostaria de saber como cuidar dos cabelos na praia. Os cuidados para a praia, na verdade, eles são muito específicos. Hoje em dia a tecnologia já nos oferece vários produtos para usar antes, durante e depois da praia. No caso dos produtos de utilizar antes da praia, eles são protetores solar. Que vão ajudar o cabelo a não receber a luz do sol diretamente. Música Durante a praia, você vai entrar no mar, seu cabelo vai se molhar com muito sal que o mar possui. E isso não é bom. Uma das melhores dicas é você sempre levar uma garrafinha de água mineral e cada mergulho que você dá, você vai dar uma enxaguada com água mineral. Para depois prender os cabelos e tomar seu sol sossegado. Música Quando você voltar para casa, você vai novamente lavar os seus cabelos, utilizar shampoos para cabelos sensíveis, utilizar o seu creme preferido. E na última enxaguada, uma garrafinha de água mineral para retirada do cloro e possível resíduo dos sais. Música Essas foram algumas dicas de hoje. Espero que vocês consigam aproveitar. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti